Alô, alô galerinha, Marcelo Adinei, explosão do futebol, agora o Palmeiras tem dois, o São Paulo tem um. E aí, boleiragem, beleza? Aqui é o Negrete, sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de e-futebol 2022 mobile e hoje vamos ver o que vem nessa bagaça. Até porque também eu não tenho nada para gastar, né mano? Mas vamos ver. E galera, fica até o final que eu vou te mostrar os motivos na qual a galera está parando de jogar o e-futebol. Vou te mostrar sim, galera, vou te mostrar. Vamos lá, vamos ver o que veio nessa bagaça aqui, galera. Entramos aqui no nosso lindo e adorável e odiado jogo, né? Mano, temos essa bagaça aqui que eu não sei o que é, mano. Especial de login campanha, né? Campanha, bônus de não sei o que é, estamos realizando uma promoção de login em que você pode ganhar moedas e futebol e contratar aleatórios e contratos aleatórios, perdão. Basta fazer login todos os dias durante o período da promoção para ganhar um total de 200 moedas e 6 contratos aleatórios. É, tá bom, né? Melhor do que nada, né? Melhor do que nada. E vamos lá, galera, o que mais que temos aqui? Temos aqui também, chegou aí o Chelsea, né? Jogadores lendários do Chelsea, como ali o DJ Drugbon, o Lampard e o Check. Cara, sinceramente, eu não vou gastar minhas moedinhas com esses Legends aí não, tá? É, o... o Drugbon pode ser um jogador muito bom, mas eu não sei, cara. Não sei. Sabe quando você tá esperando um mais doido aí pra poder contratar? Por enquanto aqui eu tô tranquilo, galera. Não vou contratar aqui não, beleza? Mas, cara, dá pra ver aqui que são bons jogadores. Se você tiver moedas sobrando aí e quiser contratar, aí o problema é teu, tá ligado? Aí já é problema assim, meu parceiro. Beleza? Tranquilo? Show demais? Então tá top. Temos aqui, então, dois negocinhos só. Só aqui as moedas, né? Que a gente vai ganhar. E também veio aqui o empresário, o empresário não, né? Os Legends aí do Chelsea. Top, né? Mais ou menos. Mais ou menos, beleza? Mas não é isso que eu queria falar. O que eu queria falar é isso aqui, galera. É isso aqui que eu queria falar pra vocês. Então vamos começar aqui. Qual que é os motivos na qual a galera tá parando de jogar? Eu queria pegar um vídeo do Barão, mas eu não consegui, cara. Ele fez um vídeo lá em live e eu acabei não conseguindo ver o momento, né? Mas na hora que eu pegar esse vídeo eu vou mostrar pra vocês. O que acontece, mano? O jogo tá com muito erro, tá ligado? O jogo tá com muito erro e tudo mais. Aí o que acontece, velho? Esse dia eu tava jogando e eu tava na terceira divisão e faltavam três partidas. Eu tinha que ganhar duas pra eu poder ir pra segunda divisão, né? Aí eu peguei primeiro esse cara aqui jogando comigo. Tranquilo, mano. Estava tudo com divisão abaixo da minha. Falei, vamos jogar de boa, né? Eu acho que eu vou ganhar. Beleza? Cara, esse jogo aqui tá que foi suave. Mas eu comecei a reparar já algumas merdas já desde o início, tá ligado? Por exemplo, meu Lionel Messi errando o gol debaixo da trave, olha lá. Chutou, pá, beleza. O goleiro defendeu. Você vai falar, Negrete, lance normal. Beleza, olha lá, lance normal. O goleiro defendeu. Né? Beleza. Aí o jogo já começou meio que ficar perigoso, ó. Aí eu dou um chute ali com o Mbappé, também errou. Beleza. Aí depois, fiz um gol. Bacana. Legal. Aí, mano, depois o jogo começou a ficar estranho, tá ligado? Aí o jogo começou a ficar estranho pra mim. Eu vi que minha zaga já começou meio que tocar a bola errada. Olha lá, olha lá, olha lá. Eu falei, cara, alguma coisa tá estranha nesse jogo, mano. Alguma coisa, alguma coisa. Aí o juiz deu um pênalti que não mostrou. Que juro, eu te juro, mano. Te juro, velho. Eu só encostei no cara. Tipo, não foi nem jogo de corpo. Fui lá, peguei a bola dentro da área só. E o juiz deu um pênalti. Eu falei, caramba, beleza. Aí vocês viram aí que eu defendi, né? Defendi. Aí, vamos ver o que mais. Contra-ataque do cara. Acho que foi gol ali, mano, se eu não me engano. Ah, mano, deixa eu passar aqui de novo. Senão vocês não vão perder o lance. Aí, galera, foi exatamente aí, né? Aí tal, o cara foi lá, chutou. Pum, gol do cara. Aí eu já fiquei bolado. Eu falei, caramba, velho. A zaguinha entregando tudo. O Beckenbauer ali também, né, cara? Uma dica que eu dou pra vocês. Não use o Beckenbauer que o Beckenbauer, mano, na zaga. Use ele de volante, mano. Porque ele tem um passe bom, mas ele é uma bosta na zaga, mano. Beleza. Mano, jogo normal. Beleza. Já, um a um. Falei... Beleza. Show de bola. Agora, galera, o que o bicho pega, meu parceiro? Último jogo precisando ganhar daquele jeito, né? Beleza. Vamos ver como é que o Negrete se comportou nessa partida. O jogo acabou sendo 4x0 pro cara. Eu sou aquela pessoa que... Cara, eu não desisto. Eu jogo até o final, tá ligado? Aí tá, vamos ver. Mano, primeiro... Ó, 4x0 pro cara. Beleza? Olha o primeiro lance, galera. Olha o primeiro lance. Olha o primeiro lance do jogo. Três minutos. Três minutos de jogo. Vamos lá, Negrete. Olha lá. Ó, vocês podem perceber que a bola ia pra fora. Ó, ele chutou, a bola desviou, a bola ia pra fora. Desviou de novo no Puyol. Fui chutar, desviou de novo no Puyol. E a bola foi gol contra. Beleza. Agora, olha esse gol, galera. Olha esse gol. Olha isso, espalma pra dentro do gol, meu parceiro. Ele espalmou pra dentro do gol, mano. Que frangaço, mano. Que frangaço. Aí foi um erro de marcação, ó. Um erro de marcação minha. Eu achei que ele ia voltar pra lá. Ele veio pro meio. Eu tava doido, eu tava puto já. Aí eu falei, meu amigo. Meu amigo. Olha só, mano. Aí fui eu, né, com o Ronaldinho. Deu uma picuda ali no... 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 No campeão dele ali. Deu um carrinho nervoso no cara. Ó lá. Deu um carrinho monstro. Quase arrebentei com o campeão. E aí, acho que foi o último gol dele, se eu não me engano. Deixa eu ver. Neymar. Não, aí foi um chute meu que eu tava bolado já. Falei, ah, vou chutar de fora da área mesmo. Porque a bola já não tá entrando, né, mano. Então, eu vou chutar de tudo que é jeito nessa bagaça. Teve mais um golzinho dele ainda, mano. Quer ver, ó. Só que o outro gol dele foi normal. Foi um erro de marcação também. Deixa eu ver se foi esse. Ah, esse aqui, ó. Nossa, mano. Mano, preciso mostrar esse aqui pra vocês, mano. Olha... Não, olha isso, galera. O cara deu um... Deu um jogo de... Eu dei um jogo de corpo no Mbappé. O Mbappé ganhou do meu... Do meu... Caramba, mano. Back and Bauer. Por isso que eu falo pra vocês. Tomem muito cuidado com o Back and Bauer. Mano, olha onde que o meu Back and Bauer foi parar. Se liga. Olha... O Back and Bauer fez, mano. Ele saiu totalmente da jogada. Ele saiu totalmente da jogada. Deixa eu ver se tem que ir lá mostrar de novo. Vou mostrar só esse lance aqui. Calma aí, calma aí, galera. Ó, 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 ó. Vou mostrar em câmera lenta pra vocês. Ó, ó, ó. Olha onde que o Back... Mano, o que que ele foi fazer, mano? Fala pra mim. Há em três lá na área e nenhum marcando. Cara, é isso aí, mano. As novidades são essas daí que tem pra hoje. Infelizmente, a gente vai ter que se acostumar. Se a gente... Se vocês... Eu falei pra vocês que eu vou fazer algo aleatório aqui no nosso canal, né? Vou fazer um... Meio react e também vou trazer a Futebol Mobile. Mas, cara... Tá um bagulho louco, hein? Tá um bagulho... Tá um bagulho muito louco. Galera, é isso aí, cara. Espero que vocês tenham gostado. É a novidade que vem no jogo. É isso aí. Não vem muita coisa não, mas tá tranquilo. Espero que vocês tenham gostado. Beleza, galera? Tamo junto. Fica adeus com Deus. Até o próximo vídeo. Falou, galera. Beijo no bumbum. Tchau. 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 Tchau.